Música Mais de 21 milhões de trabalhadores receberam um abono salarial no período 2013-2014. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o total pago foi de 14 bilhões e 400 milhões de reais, sendo que cada beneficiado recebeu 724 reais, que é o valor em vigência do salário mínimo. O abono salarial é um valor fixo pago todos os anos aos trabalhadores que estejam há pelo menos 5 anos cadastrados no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. No caso do PIS, para que tenham direito ao abono salarial, os trabalhadores devem ter trabalhado com carteira assinada durante o período de 2013-2014 por pelo menos 30 dias. Este também é o tempo mínimo de atividade para que os servidores inscritos no PASEP tenham direito ao benefício. Outro critério é que tenham recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos. O abono salarial pode ser sacado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E as datas do saque variam de acordo com os dados do trabalhador e da empresa empregadora. De Brasília, Carolina Rocha. Tchau. Tchau.